A secretária de Economia apresentou a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018 e mostrou por meio de gráficos e documentos que o valor arrecadado era menor do que as dívidas do governo. Em relação ao dinheiro que o governo teria em caixa no começo de 2019, apesar do dado oficial repassado pela administração anterior ter sido de pouco mais de um bilhão de reais, o resultado apurado é de um déficit de mais de três bilhões de reais. E não houve nada de errado no número que está ali. O problema é que não retrata a realidade de fato. Por quê? Porque, por exemplo, para ele chegar a esse número, ele não empenhou a folha de 2018, dezembro de 2018 e parte de novembro. Por quê? Porque se empenhasse, ele iria chegar num resultado pior do que está ali. Ele provavelmente não iria cumprir a meta. A secretária falou também das despesas com folha de pagamento, que estariam comprometendo mais do que permite a Lei de Responsabilidade Fiscal. No ano passado, Goiás ultrapassou o limite de 60%, chegando a 64,36%. A secretária também confirmou o pagamento do salário de dezembro em seis parcelas. Vamos começar a pagar a partir do dia 29. E vamos pagar de que maneira parcelado de quem ganha menos para o que ganha mais, ativos e inativos todos juntos. Os deputados dividiram opiniões sobre a prestação de contas. É importante que ela tome conhecimento que foi feita ações, o Estado cresceu e está acompanhando um projeto que vai permitir que daqui a dez anos nós possamos levar o nosso endividamento a zero. Já para o presidente da Comissão de Tributação e Finanças, o relatório ajudou a esclarecer o que o atual governo já havia anunciado. Inclusive, ela trouxe as planilhas. Numa outra oportunidade que teve aqui, ela trouxe o extrato da conta corrente do Estado, que demonstrava exatamente o valor que o Estado recebeu as contas no início de janeiro, que eram cerca de 13 milhões. Então, hoje, com os números, isso ficou mais evidenciado. Eu tenho certeza que agora todos os deputados ficaram convencidos da realidade, até porque a prestação de contas que foi feita se refere ao final do ano passado.